o papai do céu tudo indica que colocaram outro som e outro carro de som na fazenda o pessoal tava cuidando ali dos animais fazendo o trato tal aí tava ali ali pá de boa de repente começou a vazar um som ali eles falaram todos para sede todo mundo saiu correndo para sede né depois não mostrou mais nada depois só mostrou a algumas eu a massa eu fui aparecer eu acho que a alícia também sem 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 áudio mas tudo indica que foi carro de som de novo ou seja e será que foi falando alguma coisa para o black aí em mas assim a gente sabe que da outra vez a galera filmou puxou nas redes sociais que colocou carro de som mas eles prometeram disseram que ia colocar outro carro de som ali em possa ser que sim possa ser que não e aí gente é muito suspense muito suspense mas colocou meu amigo cesar black escutou que ele tá cancelado mas acho que a segurança aumentou lá não sei gente eu não tenho essas informações mas tudo indica que possa ter acontecido uma tentativa de colocar outro som aí e acho que alguma pessoa escutou ali a torrada mes conversou ali com com o o o eric e tal sem som ali né mas com coisa muito suspeita viu gente e aí